Alô, alô galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou fazer um tutorial de como comprar a Solana na corretora Binance. Se você já não é inscrito deste canal, se inscreva neste canal, torne-se um membro deste canal. Tem bastante conteúdo sobre criptomoeda aqui e se não tem o vídeo que você quer, deixa sugestões aqui no campo de perguntas. Então vamos lá pessoal, a corretora que nós vamos utilizar é a Binance. E se você não tem cadastro aqui na Binance, tem link aqui na descrição, clique nele, faça seu cadastro para você estar começando a investir em criptomoeda. Vamos lá pessoal, vamos fazer aqui o login. Entrei aqui no site da Binance, vou logar aqui na minha conta. Prontinho, já estou logado aqui na Binance. Primeiro passo que você vai precisar fazer é mandar reais aqui para a Binance. Binance, se você não sabe como mandar fazer um Pix aqui para Binance, vou deixar aqui um card para você estar assistindo. E quando você aprender, você faça o seu Pix aqui para Binance para você ter saldo e a partir daí começar a comprar suas cripto. Então se você já fez o depósito, já assistiu o vídeo aqui, já fez o depósito, vamos lá comprar as moedinhas. Você vai vir aqui no menu Trade, Clássico. Prontinho, chegamos na tela onde vamos efetuar a compra da moeda Solana. Vocês notem que aqui tem Bitcoin barra USDT. Você vem aqui, para mudar isso aqui, você vem aqui e digita Solana. Solana, lembrando que este vídeo aqui serve para você comprar qualquer moeda. Então vamos lá, Solana, a sigla da Solana é Sol. Solana, você depositou seus reais, você vai vir aqui, Solana barra BRL. Sol barra BRL. E aí, já selecionou a moeda, você desce até aqui. Aqui você vai marcar Marketing Order. Vai aqui, ó, informar quantos por cento dos seus reais você quer comprar de Solana. Se você colocou mil reais e quer comprar 500, marca aqui, ó, 50%. Ou quer comprar 250, marca aqui, 25%. Você escolhe quantos por cento deseja comprar de Solana. Então vamos lá, vamos comprar aqui 100%. Clica no botão comprar. E a nossa ordem foi executada. Agora vamos ver se realmente a gente comprou. Vamos clicar aqui em carteira, Fiat e Spot. Prontinho, chegamos nessa tela. Vamos descer aqui e aqui vai estar a sua moeda. E aqui vocês já podem ver que eu já comprei Solana. Vou marcar para mostrar o valor. Prontinho, tá aqui, ó. Comprei aqui, ó. R$ 1.228,00 de Solana. Certinho, pessoal? Então, pessoal, é assim que compra Solana. Eu espero ter ajudado você. Se você quer guardar as suas Solanas, vou deixar um cardzinho aqui em cima de um vídeo onde eu crio uma carteira para guardar Solana. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Todos os links estão na descrição. Fui! E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.